E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje Estou trazendo pra vocês o Tintlog da Zero, Bando 14 Build 4, sim galera Já está aí saindo pra gente beleza E bom, vocês sabiam que a construção Da E4 significa que somos uma compilação mais Perto do lançamento da versão final, ou seja Galera, Zero com o Tintlog Oficial está chegando perto, Redfish Acreditar, mas é verdade, e também entre build 3 Eu construí 5, e no exemplo de construí 2 Será que isso significa que Ele tem a metade dos bugs? Vá em frente e testá-lo para ver apenas fez isso Agora mesmo Bom, o que foi adicionado e algumas Correções de bugs, nossa mano, corrigiu bastante Coisa, e aqui duplplões Agora desolvam Em climas frios em todo o mundo Musgo, pedras, florestas De escórias são mais redondos Barco agora aparece exatamente onde O jogador tenha clicado Aproveitando O favorito de comentar Até o próximo vídeo E aguardem o download aqui no canal Valeu, falou, eu fui Tchau 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 Tchau